E aí, amiguinhos! Essa é a sessão do Quero. Eu me chamo Kerberos e sou seu apresentador. Esse segmento foi criado para explicar diversas coisas sobre o universo de Cardcaptor Sakura para os seus fiéis espectadores. E hoje nós vamos apresentar o uniforme da Escola Tomoeda. Esse uniforme possui variações de manga curta e manga longa. Dessa vez apresento a versão de manga longa. Um design refinado em azul marinho, transparecendo uma sensação de extrema elegância. Também tem bordado o brasão da escola em um ponto de destaque da manga esquerda. E essa linda boininha branca completa o visual. E agora, os destaques do Quero! Destaque total para a saia branca plissada. Combina muito com a Sakura, não acham? Ah, esse aqui é o uniforme dos meninos. Bom, acho que isso é tudo o que temos por hoje. Espero que tenham gostado, amiguinhos. Nos próximos episódios, iremos dar continuidade a essa sessão e nossa busca minuciosa por detalhes. Tchau, tchau!